Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos mostrar A Maldição do, De Noite, com Danilo Gentili. Mas primeiro se você gosta desse tipo de conteúdo, e não é inscrito, já se inscreva aí no canal. E se você já é inscrito, verifique se o YouTube não removeu sua inscrição. Pois o YouTube é desses. Deixe seu like, ative o sininho de notificação, para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo, aqui, nesse canal que é supimpa. Então sem mais delongas. Vamos ao vídeo. Roda a vinheta. Para mostrarmos essa maldição que acontece no programa, De Noite, primeiro teremos que começar do começo. Essa teoria surgiu, após procurarmos imagens para anunciar a triste notícia sobre a morte de Silvio Luiz. Reparamos que ele esteve no programa De Noite, isso já tinha acontecido outras vezes, sempre que procuramos imagens, para anunciar a triste notícia sobre a morte de alguma pessoa famosa, sempre aparecia essa pessoa no sofá do programa De Noite. E ao pesquisar mais a fundo sobre essa teoria, encontramos a teoria do teórico japonês, que tirei do cu. E na teoria que tirei do cu, todas essas pessoas morreram no máximo 7 anos, após a entrevista a Irawar. Ou seja, todas as pessoas que investigamos, tiveram no máximo 7 anos de vida após a entrevista ao programa De Noite. Essa suposta maldição, já acompanha o apresentador Danilo Gentili há anos. Ele perdeu seu pai, e em pouco tempo depois, perdeu sua irmã. Cara, eu tenho uma história de vida, eu acho, que eu vim sem nada, eu perdi o que realmente é importante. Eu perdi meu pai, perdi minha irmã, eu perdi tudo o que tinha na minha casa, isso era importante. Isso, por algum motivo tenebroso, virou motivo de piada para alguns integrantes do programa De Noite. O que é o que é? Está metade no céu, metade na terra. A família do Danilo, o pai é a irmã, ele é a mãe. Esse dia, Léo Lim já havia comentado sobre essa maldição do programa, porém em forma de piada. Por quê? Porque quem vem entrevistado aqui não dá muita sorte. O Sócrates veio aqui e logo depois morreu. Foi. Danilo entrevistou o Dercy Gonçalves, logo depois morreu. Jotinha veio aqui e logo depois morreu. Parece que ele entrevista a pessoa e depois quer apresentar para a família. Então... Léo Lins comenta sobre a atriz e humorista Dercy Gonçalves, jogador Sócrates e humorista Jotinha. Veja como Danilo fala. Até mesmo com o Enton de Deboche, que ele foi a última pessoa que entrevistou o Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves foi a última pessoa que falou com ela. Eu entrevistei ela, no outro dia ela morreu. Entrevistei ela, no outro dia ela morreu. Dercy viveu 101 anos, mas não conseguiu sobreviver à maldição de Danilo Gentili. Danilo. Ainda recentemente, usou um tabuleiro ouija para se comunicar com o Dercy Gonçalves. Alô, Dercy? Fala, minha velha. Minha velha é o caralho. Ô, Dercy, sabe que a última vez que a gente se viu, eu te dei um beijo, não sei se você lembra. Eu tava no CQC, foi a última pessoa que te entrevistou. E eu tô com saudade dessa sua boquinha aí, hein. Filha da p***, querendo me desmoralizar, querendo me desmoralizar, vai pra p***, pariu. Muito assustador. Pois bem, Léo Lins ainda comentou sobre o jogador Sócrates, que a entrevista foi ao ar no antigo programa. Agora é tarde, no dia 20 de julho de 2011, e no dia 4 de dezembro de 2011, recebemos a triste notícia de sua morte. Exatamente 4 meses após a entrevista ir ao ar. Sócrates foi ídolo do Corinthians, Corinthians tem como principal rival o Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Léo Lins também disse sobre o humorista Jotinha, que teve sua última aparição no programa no dia 17 de outubro de 2019, e no dia 5 de novembro de 2020 recebemos a triste notícia de sua morte, apenas um ano após sua última aparição no programa. Coincidência. Eu acho que não. A teoria que tirei do cu, afirma que Danilo Gentili Jr., era um menino pobre, cresceu em um cortiço no Parque das Nações, um bairro de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. E que fez um pacto satânico, para conseguir fama, sucesso, mulheres, e poder. A teoria diz que Danilo teria feito o pacto, com um demônio chamado Buer, demônio que tem as pernas dobradas, o que explicaria esse gesto do apresentador, toda vez que vai entrevistar alguma personalidade. Isso seria uma saudação ao demônio Buer. Não preciso falar nada. Em uma entrevista, com o próprio Satanás, Danilo afirma que faz de tudo para agradá-lo. O humor de vocês aqui, está do jeito que eu gosto. Obrigado, muito obrigado, cara. A gente faz de tudo para te agradar, saiba disso. Veja o que ele fala no final desta entrevista. Esse satã, hein? Sempre libidinoso, né? Não muda, né? Esse satã, sempre libidinoso, não muda, hein? Dando a entender que já conhecia Satanás há muito tempo. Comprovando assim, o seu pacto há anos atrás. Danilo conseguiu o que queria, sair da pobreza, ter fama, sucesso, mulheres e poder. E com isso, teria essa maldição. Que resultaria na perda de várias personalidades muito queridas no Brasil. Essa maldição ficou ainda mais forte, Quando Danilo Gentili estreou no SBT, em um dos estúdios mal-assombrados da emissora. Então reza a lenda que o estúdio 6 é mal-assombrado. A apresentadora Ebi Camargo, chegou a ver um fantasma nesse estúdio. Em um de seus monólogos, tudo estaria indo normalmente, até que algo assustador acontece. Uma lâmpada quebra assustadoramente durante a gravação. Surpreendendo a todos que estavam ali. E juntando então a maldição de Danilo Gentili, com a maldição do estúdio mal-assombrado. Resultaria na perda dessas personalidades queridas, Que teriam no máximo 7 anos de vida, após a entrevista com Danilo Gentili. Cristiano Araújo, que a entrevista foi ao ar no dia 23 de abril de 2015, faleceu no dia 24 de julho de 2015. Três meses após a entrevista. A entrevista de Gabriel Diniz foi ao ar no dia 27 de março de 2019, E faleceu no dia 27 de maio de 2019, apenas dois meses após a entrevista. A entrevista de Marília Mendonça foi ao ar no dia 4 de setembro de 2017, E faleceu no dia 5 de novembro de 2021. Quatro anos após a entrevista. Anderson Leonardo do Molejo, deu entrevista no dia 16 de dezembro de 2020, E faleceu no dia 26 de abril de 2024. Quatro anos após a entrevista. Gil Broder, entrevista foi ao ar no dia 5 de dezembro de 2017, E faleceu no dia 4 de dezembro de 2023. Seis anos após. Roberto Leal, entrevista foi ao ar no dia 24 de novembro de 2014, E faleceu no dia 15 de setembro de 2019, Cinco anos após. Jerry Adriani, entrevista foi ao ar no dia 4 de julho de 2016, E faleceu no dia 23 de abril de 2017, Um ano após. Palmirinha, entrevista foi ao ar no dia 29 de março de 2016, E faleceu no dia, 7 de maio de 2023. Sete anos após a entrevista. Ao tudo, são 32 convidados, Que faleceram, e tiveram no máximo 7 anos de vida após dar entrevista para Danilo Gentili. Na minha opinião, se você é famoso, e deu entrevista para Danilo Gentili, Tomaria cuidado, e se você ainda não deu entrevista para ele, Pensaria duas vezes antes de aceitar. Compartilhe para um máximo de pessoas que você conhece, Não queremos perder mais nenhuma personalidade brasileira. Danilo Gentili, chega, basta, acabou. Hashtag, Danilo Gentili, já deu. Bom, esse foi o vídeo de hoje, Se você gostou, já se inscreva no canal, Dê like, ative o sininho de notificação, E voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho